Falou que dá uns peidinhos mesmo Cuidado aí atrás, hein, cara Cuidado aí, hein? Falei! É, é aproximado com isso Opa, funcionou o som aqui, cara Tá dizendo... Você me escuta normalmente Beleza Maravilha Os cordes não estão embaralhados aí, não Vou pegar o nome dele com ela Pega o nome dele com ela Só botar na lista São Paulo Ah, igual o nosso Olha só, ficaram Voltaram pra lá, venderam tudo Vendeu a casa, outro Ele tá só começando a mulher pra vir Mas ele já veio Ok, então Felipe, acho que é santo eu vou entrar lá Certo Eu vou levantar a vela E nós vamos correr aqui por cima do mato Não pra lá, tá? Pra lá é levemente inclinado Mas correr Corra o máximo pra poder levantar voo Eu tô na frente, você tá na frente Eu vou botar a vela na cabeça só depois... Isso aqui eu fico segurando mesmo? É, fica Ixi Maria É só você ligar e correr Tá Liga o motor Então tá bom Me avisa quando for pra correr É, tá Vamo 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 Tudo, tudo, tudo Vamos lá? 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 Obrigado. 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 Olha isso. A propósito, não é o que dá, dá a dívida e a dívida. O estado que está hoje mais cedo, os meus naturais, os meus naturais, os meus naturais, os meus naturais maravilhosos. Chegamos a 200 metros... O estado de Obrigado. Agora aí funcionou certinho. Nossa, nossa. Que caramba! Eita, mano. Mexi as pernas aqui e te paro de uma coisa. Que caralho! Que caralho! Que caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza Pousando o trem de pouso Olha o trem de pouso Ae garoto Vai cair na cabeça da Ju Não, não, não Vai para aqui Está enrolando a vela Petrônio do céu Que coisa mais deliciosa Beleza Vamos ver se ela tem coragem Deixa eu pausar aqui Tchau, tchau pessoal Até o próximo voo